Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um CCcast e hoje vamos conversar sobre casamento e os seus problemas mais comuns, como construir uma família e como a Bíblia nos mostra que ao seguirmos as suas orientações, muitos problemas acabam sendo naturalmente resolvidos. Então espero esse bate-papo aqui, eu e você, nós andarmos juntos nessa jornada. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, comenta no vídeo, compartilha com mais pessoas. Mais um CCcast. Meu querido irmão, vamos aqui bater um papo sobre casamento. Eu sei que se você for hoje na internet, você vai ter muito conteúdo sobre casamento, mas o alvo aqui é traçar alguns conceitos e também ouvir um pouco a respeito das suas opiniões, das suas experiências pessoais. Sempre que você comenta aqui nas nossas mídias, são informações de entrada para que nós, aqui que trabalhamos com as mídias da Consciência Cristã, possamos ter esse feedback e quem sabe também produzir mais conteúdo para trabalhar esses temas que vocês têm trazido aqui. Como a gente vai falar sobre casamento, eu vou utilizar, eu vou aqui fazer algumas recomendações de livros para vocês. É muito daquilo que hoje, vamos dizer assim, é a minha teologia pastoral com famílias, eu sigo bastante aquilo que algumas dessas indicações eu vou aqui passar para vocês. Exatamente para que vocês possam, se quiser conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, você pode comprar esses materiais por aí, ter um material a mais. Tem esse livro aqui, Deus, Casamento e Família, do Kostenberg, que é um livro bastante conhecido, muito bom. Temos também, Quando pecadores dizem sim, do Dave Harvey, da editora Fiel, então também é um livro que você pode adquirir. Muito do que eu vou falar aqui vai estar baseado também, porque muito da teologia que hoje eu ensino a casais se baseia muito no material que, ah, aqui ó. Namoro, o noivado que Deus sempre quis, do Alexandre Mendes e o Davi Merck, é um livro também muito bom, principalmente para quem trabalha com jovens que estão se preparando para o casamento. E esse do Ken Sande, que é da editora Nutra, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Então também é um material muito bom. E um professor muito amado, professor meu, sinto muito prazer em poder falar e recomendar que esse comentário bíblico aqui, Lar Família e Casamento, do pastor Davi Merck, foi meu professor e uma pessoa realmente doutor na área de família e um dos teólogos que hoje estudam mais sobre esse assunto e tem publicado muito material sobre esse assunto. Então, está aqui as indicações, muito daquilo que eu vou falar aqui estão presentes nesses livros, né? Existem outros livros também que eu já li sobre o assunto, especializei no assunto e mais fiz essas recomendações aqui para vocês. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre casamento. A gente precisa entender um pouco sobre o significado do casamento, para que a gente possa, a partir desse significado, entender quais são os conflitos e problemas mais comuns e por que muitas vezes a gente acaba enfrentando esses problemas. E para que a gente possa definir casamento, obviamente, a gente precisa ir para o princípio. Então, você vai abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e vamos refletir um pouco sobre o que significa casamento, certo? Quando nós olhamos para Gênesis 1, do verso 26, nós temos a declaração da identidade humana. Façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre, aí ele vai dar uma sequência de animais. Aqui nós vemos, então, que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Significando, então, que o ser humano, o ser humano aponta para o ser de Deus como imagem e semelhança deste. Ou seja, temos em nós características que apontam para o ser de Deus, que os animais não possuem. E temos uma posição superior em relação aos animais, pois dominamos os animais. No verso 27, ele diz assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, temos basicamente aqui que homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. Então, isso é importante para nós entendermos que no casamento nós estamos lidando com dois seres que possuem mesmo valor e mesma dignidade. significando, então, que não é aceitável, do ponto de vista bíblico, a dominação de um pelo outro, ou de um homem machista ou de uma mulher feminista. Então, nós não temos essa defesa do pensamento bíblico, porque, afinal de contas, a Bíblia é propositiva. O problema, muitas vezes, é que nós somos reativos e esquecemos aquilo que a Bíblia define como algo propositivo. Ou seja, Deus fez para um fim. E o pecado é exatamente quando esse fim é quebrado. E aí você tem as consequências daquela escolha quando nós ignoramos o propósito daquilo que Deus criou. Ok? Então, nós temos o primeiro ponto aqui. Homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. E eles foram abençoados, o verso 28 diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tem um domínio sobre, e aí ele descreve sobre o que, quais animais, homens e mulheres teriam domínio sobre. É interessante nós entendermos que quando Deus os abençoa e diz que eles sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, nós vemos, então, que é a partir da família que a sujeição da terra vai acontecer. Então, a terra será sujeita a partir da formação das famílias, sendo, portanto, a família, o núcleo básico da formação humana, o núcleo básico da educação humana. Homem e mulher sendo, então, aqueles que ordenarão as famílias. E essas famílias, esses filhos, que serão formados imagem e semelhança de Deus por meio da imagem e semelhança presente em homem e mulher, estes serão formados como aqueles que irão dominar a terra. Tudo isso feito, obviamente, em adoração a Deus, movido por amor a Deus, pelo motivo divino para o serviço ao próximo, para o serviço a si mesmo, em adoração a Deus. Então, nós temos agora, nessa descrição da identidade, nós temos o homem e mulher e a família como essa agência de dominação sobre a terra. Obviamente, como isso vai acontecer? E aí, quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, a gente percebe, então, a descrição do sexto dia. Tem gente por aí e aí vamos lá. Isso é importante a gente entender. Você comenta aí se você já ouviu esse tipo de falácia por aí. Tem pessoas dizendo que Gênesis 1, Deus criou uma mulher e aí Deus criou uma segunda mulher em Gênesis 2 para Adão. Na realidade, isso não se sustenta. A narrativa de Gênesis, ela está, na realidade, descrevendo que no capítulo 1, Deus está dando uma visão geral da criação, uma visão geral no que diz respeito aos dias da criação. E no capítulo 2, é como se ele pegasse o sexto dia e fizesse uma descrição detalhada do sexto dia. É como se o capítulo 1 é uma visão geral dos seis dias e o capítulo 2 é uma visão detalhada do sexto dia da criação. Pois, afinal de contas, o alvo aqui é revelar que Deus criou o ser humano em imagem de semelhança dele e esse ser humano caiu, quebrou. E aí, por isso, existe o plano redentivo em Cristo Jesus. Então, o alvo das escrituras é revelar Jesus. É necessário a gente entender isso. O alvo das escrituras é revelar para nós Jesus como aquele que é enviado no plano de redenção do Senhor para nos resgatar da queda. E aí, Gênesis explica a criação, como ocorreu essa queda e faz a promessa da redenção por meio da semente da mulher. Então, na realidade, no capítulo 2, o alvo é descrever de modo detalhado o sexto dia da criação, que foi quando Deus criou homem e mulher. É tanto que quando você chega em Gênesis capítulo 2, o verso 4, seria o verso 4 quando iniciaria o capítulo 2, vamos dizer assim, mas a divisão não foi feita dessa forma. Mas aí, no verso 4, ele diz, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5, não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o que a gente tem aqui? No verso 5, nós temos uma problemática inserida pelo próprio Deus. Essa problemática inserida pelo próprio Deus é que não havia ervas do campo. Essas ervas do campo eram plantas cultiváveis. Essas plantas cultiváveis ainda não existiam por uma razão, porque não havia chuva e porque não havia ser humano para cultivar o solo. Então, Deus resolve o primeiro problema no verso 6, dizendo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. No verso 7, então, Deus resolve o segundo problema. Lembra que são dois problemas? Qual é o primeiro problema? Lembra aí. O primeiro problema é, não havia chuva. O segundo problema é, não havia ser humano. Deus resolve o primeiro problema fazendo com que uma neblina, porque a chuva só ocorre lá no dilúvio. Uma neblina sobe da superfície do solo, ou seja, a terra era úmida naturalmente. E aí, no verso 7, ele resolve o segundo problema, que é formar o ser humano do pó da terra. E aí ele formou o homem, o homem Adão. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, Deus criou uma condição inicial, um jardim, um ambiente inicial preparado para receber esse ser humano. É como se Deus tivesse mobiliado ali o apartamento e entregou a chave do apartamento para Adão e disse assim, a partir de agora você vai tomar conta desse cercado aqui, você vai tomar conta desse lugar e você vai fazer prosperar a terra a partir desse ponto central aqui, a partir do Éden. É interessante você entender que essa ideia do Éden, ele se repete, essa mesma imagem, ela é ecoada lá em Apocalipse. Se você, guardadas as devidas proporções, você vê um eco de Gênesis lá em Apocalipse. Então, Deus pretendia que tudo prosperasse a partir de um ponto central. E esse ponto central, então, sendo o Éden, iria desenvolver-se a partir do cultivo do ser humano, naquele local, se espalhando pela terra. Esse era o propósito divino. Então, depois que Deus plantou no verso 8, o verso 9, do solo Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, ou seja, Deus criou beleza na natureza, boas para alimento, Deus criou sabores, então diversidade de cores, diversidade de sabores e também a árvore da vida do meio do jardim. É interessante essa ordem, que eu creio que é proposital a ordem que Deus põe cada um desses elementos aqui. Então, ele fez a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vem a árvore da vida. E é interessante que o ser humano, no lugar de escolher a árvore da vida para comer, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vez de escolher uma da qual ele teria vida, ele escolheu uma da qual ele teria morte. Isso é uma coisa irônica, mas infelizmente é uma realidade. Então, no verso 8, ele diz aqui, E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, árvore da vida no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden, ou seja, era um local que também tinha rio, existia irrigação ali, é fácil. Ele dá o nome dos rios no verso 11, e no verso 12, pegue sua Bíblia e vai acompanhando. Estou descrevendo aqui para você, você vai acompanhando a sua Bíblia. No verso 12, ele descreve alguns minérios, que o homem poderia utilizar esses minérios para fabricar ferramentas e tal, ou seja, todas as condições. Era um ambiente perfeito para o desenvolvimento humano. No verso 14, ele continua descrevendo os rios, e aí no verso 15, ele diz, o Senhor Deus tomou o homem, e aqui é Adão, homem Adão, e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. Então, Deus deu aqui duas missões para o homem, o cultivo e a guarda. Cultivar significa fazer prosperar, trabalhar e obter o seu sustento a partir do solo, a partir da natureza. Usar de modo responsável, seguindo, obviamente, aquilo que faria desenvolver, iria desdobrar esse desenvolvimento da terra, esse potencial que a terra tinha para ser desenvolvida, e que Deus pôs ali para ser desenvolvido. E o guardar, ou seja, manter protegido, manter o status para o qual Deus entregou. Imagina aqui o seguinte, eu sempre lembro da parábola dos talentos, para entender o desejo do coração de Deus quando Ele nos entrega algo para fazer. Lá na parábola dos talentos, Deus descreve, Cristo descreve um rei que distribui talentos para vários servos. E alguns servos pegam esses talentos e uns multiplicam muito e outros multiplicam pouco, mas multiplicam. Enquanto tem um que diz, não, eu tenho medo do meu Senhor e eu não vou multiplicar, eu vou guardar, manter guardado. Quando Ele voltar, eu vou devolvê-lo. E na realidade, Ele é condenado por isso. Por quê? Porque o próprio rei diz, você poderia ter entregue para alguém, para alguém fazer prosperar, investindo em alguém que faria prosperar, pôr no banco e obter juros. E nem isso você quis fazer. Ou seja, eu te entreguei uma responsabilidade e você não quis em nada fazer com que aquilo prosperasse, crescesse. Ou seja, o desejo de Deus é que a nossa vida prospere. Eu não estou falando de prosperidade material como no Evangelho da prosperidade. Mas é como provérbios, tem um provérbio que diz assim, o homem diligente na sua obra será posto entre reis e não entre os de posição inferior. Ou seja, Deus espera que nós sejamos diligentes naquilo que Ele entrega em nossas mãos. É como a Eclesiastes diz, aquilo que vier à tua mão, façam com zelo. Então, o desejo de Deus é que Ele entregue algo em nossas mãos e que a gente faça aquilo desenvolver-se com o potencial dado por Deus para que aquilo seja desenvolvido e com o potencial dado por Deus em seus dons e talentos. Então, guardar seria o quê? Manter que através do cultivo aquilo fosse desenvolvendo de modo seguro, de modo a que não permitir a entrada de elementos que viessem prejudicar o desenvolvimento. E aí você pode se perguntar, tudo bem, cultivar e guardar, mas guardar de quê? Essa poderia ser a pergunta padrão. No verso 16, a gente tem a resposta. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então, o que nós vemos aqui na realidade é proteger, guardar de quê? Guardar da morte. Guardar do pecado que traria a morte. Guardar da desobediência que traria o pecado que traria a morte. Então, a condição era você pode aproveitar de tudo que está aqui à sua disposição. A única coisa que eu peço de você é que você me obedeça a não provar daquilo que eu disse a você, que você não deveria provar. Ou seja, você tem 99,9% para usar. Somente eu vou te privar de 0,01% daquilo que tem aqui a ser oferecido para você. E aqui, diante dessa missão que Adão recebeu, essa missão que a gente chama de mandato masculino, Deus faz uma declaração importante no verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Isso é importante, é outro ponto. lembra que lá para trás eu defini, porque esse podcast ele visa conversarmos sobre a visão propositiva para o casamento e os problemas e os conselhos que poderíamos tirar dessa reflexão. E nós vimos que lá para trás nós vimos então que homens e mulheres são iguais em valor diante de Deus, criados com igual dignidade humana diante de Deus. Um não é superior ao outro, isso é um ponto importante. Então a dominação de um pelo outro é algo visto pelas escrituras como fruto do pecado e deve ser evitado. No entanto, nós vemos agora a descrição de responsabilidades, ou seja, a responsabilidade do masculino e a responsabilidade do feminino. Isso então é o que nos diferencia e dentro do casamento esse papel ele é muito claro e a gente precisa ter cuidado com isso. A maior parte dos problemas que os casamentos enfrentam é quando nós passamos a desprezar aquilo que Deus propôs. Ou seja, se a palavra de Deus ela é propositiva e ela te adverte que quando você não vive o propósito de Deus você passa a colher aquilo que você está plantando fora da vontade do Senhor é exatamente isso. Então o primeiro passo que nós vemos aqui é que no verso 18 nós vamos começar a enxergar então o que significa a criação da mulher. E quando ele diz não é bom que o homem esteja só ele não está dizendo que a mulher foi criada para preencher a solidão masculina. Não é isso. Mas a solidão masculina nesse momento aqui da criação se torna algo que não é bom pois a imagem de Deus é refletida na complementaridade entre homens e mulheres e o homem sozinho não revela a totalidade da imagem de Deus pois precisa-se do feminino como complementar para que juntos eles possam manifestar essa imagem que Deus escolheu manifestar e que é manifestada por meio do casamento. É uma das dimensões que Deus escolhe para manifestar essa multiforme graça manifestar em nós a imagem e semelhança dele. Então não é bom que o homem esteja só pois na missão recebida pelo homem a complementaridade é essencial para o cumprimento dessa missão. Então o que nós vemos aqui é farei para ele um auxiliador que seja semelhante a ele ou seja que ele seja idônea que ele seja semelhante que tenha o mesmo valor e dignidade que ele e que tenha a função de auxiliar e aí quando ele chama de auxiliadora a gente tem existe muita falta de entendimento do que significa esse termo. A palavra hebraica aqui é Ezer Ezer é uma palavra que é utilizada nas escrituras em sua vamos dizer em 98 97 98% das vezes em que essa palavra é utilizada no antigo testamento é utilizada para se referir a Deus como nosso auxílio o que é o auxílio divino é a ação divina diante daqueles que sofrem é a ação divina diante daqueles que estão precisando de apoio precisando de auxílio o fato de Deus ser o nosso auxílio não reduz a dignidade de Deus o fato de Deus ser o nosso auxílio não torna Deus um objeto de uso o fato de Deus ser o nosso auxílio engrandece o ser de Deus pois como pode alguém com tamanho poder se compadecer daqueles que são necessitados se compadecer daqueles que precisam de apoio daqueles que estão fracos daqueles que precisam de apoio para realizar aquilo que eles precisam realizar o que foram chamados para realizar é nessa percepção que nós temos apenas duas aparições apenas no antigo testamento para essa palavra referindo-se não mais a Deus um é referindo-se a mulher nesse contexto e um outro texto referindo-se ao auxílio àqueles que sofrem então eu quero me concentrar aqui nessa aparição ou seja a mulher então é classificada aqui como o ézer divino eu acho interessante porque essa ideia ela ecoa com o livro de provérbios que diz que aquele que achou uma esposa achou a benevolência do senhor ou seja foi abençoado encontrou a bondade de Deus mulher sábia edifica sua casa mas a tola a destrói com as próprias mãos provérbios 31 né a mulher sábia ou seja a mulher virtuosa então olha que interessante é nessa perspectiva que nós temos aqui traçado uma uma base para o que significa feminilidade auxílio aqueles que necessitam um olhar cuidadoso sobre aqueles que estão fragilizados um olhar de apoio incentivo para aqueles que precisam crescer então vocês percebem que enquanto nós temos na masculinidade uma base de pensamento que define a proteção e a provisão nós temos no papel feminino aquilo que é a dimensão do auxílio do apoio do incentivo é interessante que se nós observarmos e aqui é um pensamento é um pensamento meu é uma coisa que eu reflito sobre estudo sobre leio sobre e não digo a você que é uma coisa que eu bato um martelo e digo ah é inerrante infalível mas se você observar existem dimensões da criação divina nessa unidade da diversidade ou seja homens e mulheres que que refletem a imagem de Deus e que um homem só ele não reflete essa totalidade da imagem apesar de que como indivíduo ele vai refletir a mulher também como indivíduo vai refletir mas na forma como eu estou conduzindo vocês aqui é para que vocês possam entender que essa complementaridade vai revelar aspectos do ser de Deus e isso é interessante nós percebermos porque enquanto nós observamos o mandato masculino como aquilo que na igreja a igreja que eu pastorei eu falo é o partido do PPL proteger prover liderar essa é a base a raiz do mandato masculino e o mandato feminino é o mandato do Ezer o auxílio o auxílio então essas duas esferas reunidas vão refletir então a totalidade do ser de Deus na imagem e semelhança que Deus projeta em nós ok então existem obviamente diferenças na biologia padrão entre homens e mulheres isso é fato os homens são fisicamente mais fortes do que as mulheres as mulheres são emocionalmente diferentes dos homens é óbvio que nós não podemos do ponto de vista biológico nós podemos traçar claramente diferenças muito claras muito básicas mas à medida que nós vamos caminhando para dimensões mais intelectuais nós percebemos que homens e mulheres eles apesar de se complementarem mas em determinados níveis isso parece se confundir e por isso do ponto de vista mais intelectual homens e mulheres acabam podendo realizar as mesmas funções mas à medida que a gente vai baixando essa pirâmide em direção àquilo que é biológico nós vemos que a distinção fica cada vez mais clara entre o que homens e mulheres são capazes de fazer então em uma dimensão mais intelectual nós temos eles iguais em uma dimensão mais biológica vamos dizer assim mais básica nós vemos diferenças muito distintas e nesse meio termo nós temos os diversos chamados para homens e para mulheres eu vou te explicar o que esse pensamento incorre no final você pode se perguntar pastor porque você está viajando tanto na maionese vamos lá vocês já observaram que se a gente for olhar do ponto de vista natural é claro que vão ter as cosmovisões mais ideológicas que vão afirmar para você que tudo isso é fruto da estrutura patriarcal e tal e tal social e parará e parará beleza isso aí é uma forma de enxergar é a maneira ideológica de enxergar o mundo o que nós podemos perceber quando nós enxergamos pelo menos eu entendo a partir de uma cosmovisão bíblica pelo menos eu tento enxergar assim é que nós temos áreas da atividade humana que são de preferência masculina e de preferência feminina isso não significa dizer que homens e mulheres não possam ser intercambiáveis nessas áreas mas você vê uma tendência natural do comportamento da busca de homens e mulheres por exemplo já observaram que se você perguntar para os meninos você quer ser o que quando crescer as áreas mais básicas que eles dizem é policial policial bombeiro engenheiro basicamente são essas áreas são áreas que estão muito mais ligadas à ideia de proteção à ideia de avanço no sentido de avançar de construir de projetar de coisas maiores coisas estruturais coisas então se você observar existe essa tendência aquela tendência mais de olhar para fora olhar para fora quando a gente vai então para para as meninas e perguntamos as áreas que elas mais normalmente apontam é o que? é saúde aí eu quero ser médica eu quero ser enfermeira eu quero ser professora então são áreas que estão mais voltadas para o cuidado olhando para dentro vocês já observaram isso? então é como se o coração masculino tivesse uma tendência de olhar para fora e o coração feminino tivesse uma tendência de olhar para dentro enquanto os homens estão tentando proteger e construir as mulheres estão tornando aquilo que foi aquilo que está sendo protegido e construído em um lar em um lugar que ganha contornos mais emocionais contornos mais afetivos vocês já observaram isso? mais uma vez não significa dizer que isso é uma linha que traça então o homem tem que ser isso mulher tem que ser isso não é isso mas é uma tendência nesse desdobramento do masculino e do feminino isso é interessante você pensar vai guardando reflexão sobre isso comenta aí também o que você está achando disso que eu falei pastor você viajou demais ou não tudo bem respeita aí as opiniões dos irmãos a gente concorda discorda mas tudo com respeito o importante é isso e a gente manter o respeito como cristãos principalmente na internet isso tem faltado muito então vamos lá quando nós observamos esse tipo de questão Deus então forma a mulher e no verso 19 vendo Deus formado da terra os animais trouxe Adão Adão lhes daria o nome e aí dar nome na cultura hebraica é a ideia de autoridade de liderança então nós vemos Adão recebendo a ordem de Deus não comerá o fruto nós vemos agora Adão sendo chamado a nomear os animais e mais à frente nós vemos Adão dando nome à mulher então tudo isso dá uma ideia de autoridade é claro que Adão é aquela figura da autoridade que falhou do homem que caiu em pecado e aí vem o novo Adão que é Cristo e que enquanto esse Adão aqui que nós estamos lendo ele falhou com sua esposa e até mesmo empurrou ela para a condenação vamos dizer assim foi omisso nós temos um Adão que é o novo Adão Cristo que age completamente o contrário daquilo que Adão fez ele proveu com sua própria vida ele liderou com sua própria vida e ele salvou a sua esposa da condenação então existe esse paralelo bíblico também que isso vai lá para Apocalipse isso se repete ou seja a noiva o cordeiro tudo isso certo são imagens importantíssimas na teologia bíblica certo e que dão beleza a narrativa das escrituras então o que nós vemos é aqui no verso 20 o homem deu nome a todos os animais domésticos aves do céu mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne é importante irmãos eu entendo que Gênesis ele é literal certo isso ninguém tira da minha cabeça certo é literal no entanto ele possui um simbolismo em sua literalidade as ações desse teatro do qual Deus está nos conduzindo aqui são ações extremamente importantes do ponto de vista simbólico então Deus tirou do lado ou seja ele não tirou da cabeça para não ser superior não tirou dos pés para não ser inferior tirou da lateral sua companheira por isso que ele vai usar aí você tem lá na frente companheira a mulher da sua mocidade e tudo mais ou seja essa ideia está presente na cultura hebraica ok então você tem tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne da costela que havia tirado do homem o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele é interessante isso pois Deus forma essa mulher da mesma matéria-prima que o homem foi formado ele não forma do barro sabe por quê? porque não é um projeto melhorado tem pastor dizendo isso por aí e espero que eles estejam dizendo brincando não é um projeto melhorado é um complemento é a complementar ou seja ela é formada da mesma matéria-prima que ele então se Deus houvesse chamado houvesse feito do barro então a gente teria um projeto Adão 2.0 mas não é Adão 2.0 na realidade foi tirada da carne dele vocês vão perceber por que isso é tão importante então o Senhor Deus fez cair tirou formou e levou até ele ou seja o provedor Deus é o provedor sabe aquela hora do casamento em que o pai da noiva leva a noiva até o noivo é mais ou menos isso aqui o pai da noiva está levando a noiva até o noivo é isso que Deus está fazendo olha que interessante e o homem disse ou seja o homem acorda e nós temos então a primeira poesia nas escrituras a primeira palavra poética e é interessante que ele diz assim esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada varoa porque do varão foi tirada você já se perguntou por que ele chama varoa e varão até mesmo aqui eu estou usando a versão NAA por que na NAA ele quis manter esse termo por que ele não chamou mulher chamada mulher porque do homem foi tirada por que não foi chamado isso porque a palavra varoa e varão possui um significado no hebraico extremamente importante para a poesia feita por Adão é osso dos meus ossos carne da minha carne como se Adão tivesse ele acordou viu a esposa e está cantando tu é ossos dos meus ossos tu é carne da minha carne é bem romântico então ele está cantando aqui romanticamente e aí ele ele chama será chamada varoa será chamada ishichá pois do ish foi tirada porque a palavra ish ishichá desculpe minha pronúncia se estiver errada e tiver algum especialista em hebraico e ver minha pronúncia terrível mas eu estou me concentrando no significado a ideia basicamente é que a raiz vamos dizer assim a base da palavra ish ish só que para a mulher acrescenta-se o chá no final ish ish chá e aí quando você acrescenta isso você torna aquela aquela ideia de suavidade ou seja é como se fosse um Adão suavizado o que eu entendo o que eu percebo que ele está dizendo aqui é como se fosse o seguinte nós homens somos o mundo em preto e branco e as mulheres são o mundo ganhando cores então enquanto nós pensamos na casa na estrutura da casa a mulher pensa nos móveis enquanto nós pensamos nas paredes as mulheres pensam nas tintas não é então é aquilo que traz cores a existência então dos homens isso é importante gente isso é importante e aí diante dessa declaração de amor de Adão e uma declaração de amor teológico tão profunda é que no verso 24 a gente vê por isso Deus faz a declaração ou seja Deus faz a declaração em sua palavra dizendo por isso essa palavra por isso denota uma importância muito grande por isso por esta razão olha só que importante por esta razão pela razão de que todo o contexto anterior pelo fato de Deus ter formado toda a criação pelo fato de Deus ter formado homens e mulheres imagens e semelhança dele pelo fato de Deus ter formado o homem e ter entregado uma responsabilidade em sua masculinidade ter então criado a mulher como essa companheira essa parceira da criação essa que irá complementá-lo nessa missão e os dois juntos irão cultivar e guardar e proteger e desenvolver e crescer através da família é diante é diante do fato de ela ter sido tirada do lado dele é diante do fato de ele ter olhado para ela e ter feito a primeira poesia das escrituras é por isso que o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne ora um e o outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam se você diante de tudo isso eu espero se eu conseguir criar no teu coração eu gosto muito disso irmãos eu gosto de pregar mexendo com a tua imaginação mexendo com as tuas emoções e com teu coração eu entendo que pregação eu entendo que que a teologia ela deve mexer ela mexe com símbolos né ela não mexe com somente com questões intelectuais mas essas questões intelectuais mexem com símbolos e esses símbolos mexem com emoções então se eu cumprir esse propósito eu acredito que o podcast por aqui já podia terminar você está entendendo qual é a razão pela qual existe o casamento a razão de refletir a imagem de Deus através da complementaridade entre homens e mulheres é por esse motivo que não existe casamento entre iguais não existe casamento entre homens e casamento entre mulheres porque isso quebra totalmente a beleza da complementaridade que Deus espera criar por meio desse projeto maravilhoso é pelo motivo de que Adão ao acordar viu alguém que é semelhante a ele mas que possui características que ele não possui mas que completam ele de tal forma e o que é que acontece aqui agora eu vou tentar fazer aqui esse movimento aqui pra você entender Adão foi criado assim ok Eva foi arrancada da carne dele e foi feita semelhante a ele porém com características diferentes ok então ela foi isso aqui era Adão ela foi arrancada dele e agora Deus diz por isso deixará o homem pai e mãe se unirá a sua mulher se tornarão os dois uma só carne olha que interessante eles foram separados biologicamente para serem unidos emocionalmente olha que interessante eles foram separados biologicamente para serem unidos espiritualmente emocionalmente socialmente civilmente e por aí vai olha que legal então é é nessa perspectiva que você entende porque existe casamento se vocês observarem é que eu quero fazer um comentáriozinho bem breve no antigo testamento a imagem do casamento é usada o casamento é usado como a imagem do amor de Deus por Israel Israel é é chamada de a esposa de Deus e ela trai Deus se prostituindo contra as nações contra os deuses e Deus então mostra o seu amor ao tentar resgatá-la ao tentar trazê-la de volta então o casamento é visto é utilizado como um símbolo desse amor de Deus por Israel quando nós olhamos para o novo testamento nós vemos que essa imagem ela é reforçada porque a igreja passa a ser a noiva que vai casar com Cristo lá em Apocalipse ou seja Deus deixou o pai para vir ao mundo pagar o preço por sua noiva para resgatar sua noiva tornar-se um com ela resgatá-la para ao resgatar levar levá-la e tornar-se uma com ela lá em Apocalipse ou seja para casar com sua noiva então se vocês observarem é por isso que Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo utiliza a mesma figura para falar a respeito do casamento e a relação simbólica que o casamento tem com Cristo e a igreja certo? vamos lá para Efésios capítulo 5 antes da gente retornar para cá e aí vocês vão ver que a imagem é praticamente a mesma vamos lá Efésios capítulo 5 deixa eu ir lá vamos chegar lá Efésios capítulo 5 essa bíblia aqui ela é fininha e aí os livros aparecem aqui Efésios 5 olha só que interessante Efésios capítulo 5 quando ele diz aqui verso 22 esposas que cada um de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é a cabeça da esposa como Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo ou seja Cristo é o líder ele é o salvador do próprio corpo ou seja a cabeça que se entrega pelo corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim a esposa se sujeita ao próprio marido maridos que cada um de vocês amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela mais uma vez a figura de entrega ou seja maridos vocês têm uma responsabilidade vocês vão assumir o papel de Cristo no casamento de vocês então se entregue para que verso 26 para que a santificasse ou seja entregue-se por sua esposa para prepará-la para si mesmo no sentido de que se doe por ela para que ao investir em sua esposa você seja beneficiado e ele assim como Cristo ele tem para com a igreja por meio da lavagem de água pela palavra verso 27 para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga nem coisa semelhante porém santo sem defeito assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo olha só que interessante porque o próprio corpo foi tirada carne da minha carne agora ela se une de modo intencional com seu esposo quem ama a esposa ama a si mesmo porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo ao contrário alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo olha o verso 31 agora eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe ou seja é a mesma estrutura de pensamento lá em Gênesis por isso o homem deixará por quê? por toda a razão anterior por todo o contexto anterior e por que então Paulo em Efésios 5 verso 31 ele diz eis porque o homem deixará pai e mãe por todo o contexto anterior por causa da igreja por causa de Cristo por causa do fato de Cristo ter se entregue pela igreja pelo fato de que o homem e mulher são chamados para para interpretarem esse papel do amor eterno de Deus pelo seu povo olha só que interessante e aí ele diz tornando-se os dois uma só carne grande esse mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja então essa figura quando você vai entender o significado do casamento você percebe que sabe por que você se casa meu querido irmão você se casa não é para preencher um vazio do teu coração você não se casa para preencher uma 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 solidão da tua vida você não se casa para viver uma grande história de amor não você se casa porque Deus te vocacionou Deus te chamou a interpretar a história do amor dele pelo seu povo então maridos entendam isso você foi chamado a interpretar Cristo esposa entenda isso você foi chamada para interpretar a igreja e quando o mundo olhar para o casamento o mundo vai ver o amor de Deus pelo seu povo a entrega a abdicação aquilo que é a liderança o amor o cuidado o auxílio o apoio tudo isso está presente dentro do casamento então a gente precisa primeiro para que a gente possa viver casamentos saudáveis a gente precisa entender o papel do casamento nós vimos aqui que o papel da família que é formada a partir do casamento é óbvio que isso vai acontecer a gente sabe tornando o senhor só carne e aí vai vir o sexo e aí vai vir a multiplicação como Deus havia dito para multiplicar imagens e semelhanças dele nesse mundo é óbvio que a família se torna essa agência missionária mas ela surge a partir de um homem e uma mulher no jardim do casamento onde eles se tornam uma só carne e representam o amor de Deus pelo seu povo e fazem prosperar essa criação fazem desenvolver essa criação desenvolver esses filhos a partir disso essa dominação da terra essa sujeição da terra então o casamento é essa representação desse amor então o jovem quando vai se preparar para o casamento ele precisa entender isso o rapaz precisa entender que a moça não é propriedade dele ela é a imagem e semelhança de Deus assim como ele a moça tem que entender que o rapaz não é chefe não é inerrante ou então não pode ser desprezado a liderança dele por quê? porque essa liderança é chamada de Deus então as mulheres elas precisam incentivar essa liderança masculina para os seus esposos ela precisa incentivá-lo a buscar a Deus incentivá-lo a entender sobre masculinidade incentivá-lo a liderar ajudá-lo a liderar sendo esse ézer sendo esse complemento sendo esse apoio pois assim ele vai aprender a amar proteger liderar prover os dois vão prover juntos vão sim ela vai trabalhar ele vai trabalhar mas a grande responsabilidade cobrada por Deus vai pesar sobre ele então os homens precisam assumir e aí quando a gente a gente enxerga que por isso o homem deixará pai e mãe é exatamente essa ideia dessa liderança masculina e agora eu quero eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos importantes porque se nós entendemos aqui que homens e mulheres têm igual dignidade nós entendemos aqui que o significado do casamento é a representação desse amor eterno de Deus é uma missão é uma vocação para a formação de novas imagens semelhanças de Deus através dos filhos para a representação dessa unidade da diversidade do ser de Deus pai, filho e espírito santo se tornam um homem e mulher se tornam um ou seja pai, filho e espírito são um só homem e mulher se tornam um só então nós temos essa representação também dessa unidade na diversidade papéis distintos sendo experimentados para complementação e no verso 24 então quando ele diz o homem deixa seu pai e sua mãe se une a sua mulher tornando os dois uma só carne nós temos aqui um processo então como é que a gente poderia definir casamento é interessante o Kevin Van Hooser ele tem uma visão que eu acho bem interessante a respeito da até odisseia daquilo que Deus de que o nosso Deus está de que a história caminha como uma grande narrativa divina ou seja Deus é como se fosse um teatro divino e nós somos atores desse teatro e somos chamados a experimentar esses papéis que Deus nos chama a experimentar não são papéis de hipocrisia são papéis de vida real mas somos chamados a interpretar esses papéis e essa visão que ele dá eu acho interessante por quê? porque se nós observarmos a Bíblia ela não é um livro de conceitos sistemáticos mas é um livro de conceitos narrativos tudo que a Bíblia conceitua ela conceitua a partir de uma narrativa isso é fantástico o que eu quero dizer com isso por exemplo você não vai ver na Bíblia dizendo assim casamento é quando isso tal 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 é uma aliança formada por não sei quem aquele conceito que a gente que vive na modernidade a gente espera ter aquele conceito científico aquele conceito judicial aquela coisa não você vai ver que muitas vezes a Bíblia apresenta conceitos de modo narrativo apresentando condições que satisfazem esses conceitos olha que interessante é exatamente o que acontece um casamento o que é casamento é quando um homem deixa pai e mãe se une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne isso é casamento é um movimento é um processo ou seja é a narrativa de um processo então esse é o conceito de casamento bíblico quando ele diz assim homem deixa pai e mãe por quê? são três etapas primeira etapa deixa pai e mãe segunda etapa une-se a sua mulher terceira etapa tornando-se os dois uma só carne primeira etapa deixa pai e mãe por quê? nós precisamos entender que no que diz respeito a formação humana o núcleo mais importante para a formação humana é o núcleo familiar e essa formação humana ela é coordenada gerenciada pelos pais por isso então o quinto mandamento Deus diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias então Deus entrega aos pais a autoridade de que os pais se tornem o relacionamento humano mais importante e profundo na vida na formação de um ser humano certo? então quando você nasce o relacionamento mais importante humano que você tem é com seus pais você submete-se à autoridade deles você submete-se ao pensamento deles você submete-se ao projeto deles você submete-se em sua totalidade ao que os seus pais são isso então é um núcleo familiar quando você vai casar você vai formar um novo núcleo familiar então é necessário que você quebre o vínculo com esse núcleo que você faz parte hoje que é o núcleo no qual você está submisso a seu pai e sua mãe para você se unir à sua mulher formando um novo núcleo familiar núcleos independentes isso afirma o caráter de exclusividade do casamento o casamento ele exige que aqueles que se envolvam nele entendam que precisam desenvolver um relacionamento exclusivo com seu cônjuge uma exclusividade e prioridade no relacionamento é com seu cônjuge ou seja se pai e mãe é o relacionamento mais importante que eu tenho na minha vida e eu preciso deixar meu pai e minha mãe ele não está falando fazendo referência apenas a um ato físico não ele está falando a respeito de todo um sistema de submissão então os pais os filhos obedecem aos pais até que os até que os filhos deixem a casa dos seus pais e ganhem autonomia na vida certo? honrar pai e mãe é um processo para toda a vida então existe uma diferença entre honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe obedecer pai e mãe é uma coisa que ocorre no momento em que você é você está num nível de dependência dos seus pais a partir do momento que você ganha independência dos seus pais você não é mais chamado a obedecer os seus pais a não ser que você mora na casa deles então obedeça porque quem manda é o dono da casa mas a atitude de honrar pai e mãe é respeitar a posição que os seus pais têm amá-los respeitá-los ouvir os conselhos deles não necessariamente para obedecer isso é honra e honrar pai e mãe dura a vida inteira certo mas é necessário deixar pai e mãe se o relacionamento mais importante que eu tenho na minha vida é meu pai e minha mãe e eu preciso deixar esse relacionamento então não preciso nem falar para você sobre outros tipos de relacionamento como por exemplo os amigos é óbvio que você não pode pôr as suas amizades em pé de igualdade com o seu casamento já que aqui esse podcast ele vai falar é aqui que a gente vai começar a entrar mais um pouco nos problemas sabe por que a gente eu como pastor trabalhando com aconselhamento de casais a maior parte dos problemas que a gente lida é na primeira etapa vamos imaginar isso aqui como a primeira etapa do casamento nessa primeira etapa é porque as pessoas não entendem que quando elas casam a exclusividade pertence ao seu cônjuge é uma prioridade então as coisas que quebram essa exclusividade o cara põe os amigos em pé de igualdade com sua esposa está errado isso vai gerar problema é uma mulher que põe a mãe em pé de igualdade com seu marido e aí deixa que os pais dela interfiram no casamento que a sogra interfira no casamento deixa que os amigos interfiram no casamento que a mãe do rapaz interfira no casamento ou então o trabalho ganha um valor que interfira no casamento ou seja quebrando o princípio que a gente vai chamar aqui de exclusividade primeiro princípio exclusividade qualquer instituição qualquer relacionamento qualquer coisa que quebre a exclusividade do relacionamento com o cônjuge deve ser evitado ou deve ser trabalhado colocado no seu devido lugar certo? se você esquecer dessa necessidade de exclusividade você vai quebrar uma série de situações uma série de princípios por exemplo a influência cultural sobre o teu relacionamento o que é que eu quero dizer por exemplo você está desenvolvendo um relacionamento com o seu cônjuge e aí você vai entrar lá na dimensão da sexualidade e aí você consome pornografia o que é que você está fazendo você está trazendo um entendimento externo a respeito de sexualidade um entendimento equivocado a respeito de sexualidade para dentro do seu casamento ou seja você está quebrando aquela exclusividade que deveria ser construída com o seu cônjuge então isso vai gerar problemas é claro meus irmãos que você pode até pensar assim pastor mas isso tudo está nesse texto aqui não isso tudo não está nesse texto mas obviamente eu estou me utilizando desse texto como esses autores aqui muitos deles fazem também a mesma coisa estou me utilizando desse texto para mostrar para você que muitos outros textos das escrituras apontam exatamente essa mesma realidade provérbios você vê eclesiastes você vê vários outros textos que mostram que muito do sofrimento que a gente que a gente tem é exatamente por desvalorizar aquilo que é deixar pai e mãe então às vezes por exemplo o casal casa e mora dentro da casa dos pais é isso sempre vai dar problema não é sempre que vai dar problema mas dificilmente não dá problema porque eu quero dizer porque os pais eles vão interferir no relacionamento dos filhos do filho e da nora ou da filha e do genro porque eles não vão saber separar muitos pais não sabem separar ah meu filho casou agora depois que seu filho casou entenda uma coisa depois que seu filho casou ele é visita na sua casa certo ele é visita você precisa tratar seu filho como uma visita o problema muitas vezes é que os pais e principalmente pode anotar isso aí que eu estou lhe dizendo eu não estou fazendo profecia aqui não é uma realidade os casamentos atuais vão enfrentar cada vez mais problemas porque nós estamos numa geração e aí esse termo tem muita gente que tem raiva mas é uma geração do mimimi é uma geração incapaz emocionalmente é uma geração que não sabe lidar mais com seus dilemas com seus problemas não sabe mais resolver e aí os pais passam a querer assumir essa responsabilidade de resolver o problema para os filhos não é resolver o problema dos filhos é resolver para eles e aí essa interferência de pais nos casamentos dos filhos tem cada vez mais aumentado e os filhos incapazes emocionalmente de lidar com esses dilemas falta de sabedoria e a incapacidade de compreender esse ponto aqui faz com que permite com que os pais interfiram no relacionamento dos filhos com que pessoas externas interfiram nesses relacionamentos na realidade a gente precisa entender que essa exclusividade ela é importante para começar a construir um relacionamento se você está casado mas ainda não cortou o vínculo emocional com seus pais o vínculo financeiro com seus pais o vínculo de algum tipo de dependência que não traga para você uma autonomia você vai começar errado você está entendendo você vai começar errado isso é um ponto importante depois então que deixa pai e mãe vamos imaginar que essa situação foi resolvida você agora entendeu de fato a autonomia que a sua família tem que ter a nova família tem que ter a exclusividade que você tem que buscar no seu cônjuge para construir um casamento saudável agora se unirá a sua mulher quando ele diz unir-se-á a sua mulher ele está falando da intencionalidade de unir-se de dizer assim bora vamos juntos vamos juntar nossos panos vamos casar no civil vamos dizer para todo mundo vamos declarar publicamente essa nossa união vamos declarar publicamente que nós iremos passar toda a nossa vida juntos é aquilo que Jesus diz o que Deus uniu unir-se-á a sua mulher o que Deus uniu não separe o homem ou seja até que a morte o separe ou seja essa intencionalidade de unir-se de modo a formar uma aliança como Malaquias diz a mulher da tua aliança lá em Malaquias ele fala sobre isso é a mulher da tua mocidade a tua amiga aquela que você vai dividir o resto da sua vida vai andar junto a tua companheira aquela da qual você vai dividir momentos aprender com ela e ela aprender com você e essa demonstração pública dessa intenção de união ocorre no papel civil casamento civil ocorre na cerimônia religiosa porque você vai fazer uma declaração pública de que você está se unindo a outra pessoa não necessariamente essa cerimônia religiosa ela é obrigatória não é assim é aconselhável que se tenha para que você possa realmente mostrar para as pessoas que tudo aquilo está sendo feito para Deus e é um testemunho público é um testemunho também para a tua família mas o civil é indiscutível a gente tem que dar bom testemunho civil para os homens mostrando que nós não estamos nos juntando nós não estamos morando juntos nós estamos assumindo um compromisso de dividir a vida juntos diante de Deus e diante dos homens então o civil a cerimônia religiosa a intencionalidade a demonstração pública de que aquilo está acontecendo a escolha dos padrinhos por exemplo uma questão cultural escolher padrinhos que realmente representam casamentos saudáveis hoje em dia às vezes a escolha de padrinhos isso que eu estou dizendo é muito cultural eu sei que vai variar de cultura para cultura mas esse momento dessa demonstração pública não é de que está se unindo unindo-se a sua mulher isso aponta para uma outra palavra a primeira é exclusividade a segunda é fidelidade essa demonstração essa intenção de assumir um compromisso pelo resto da vida então deixará pai e mãe exclusividade assume a ideia de que é um relacionamento exclusivo se unirá a sua mulher demonstrando a atitude de uma busca por fidelidade até o fim da vida e o terceiro passo é uma consequência disso tornando-se uma só carne quais são os problemas quando nós não entendemos a ideia de fidelidade no casamento é quando a gente não entende por exemplo jovens jovens que casam por uma história de amor não porque eu quero viver uma história de amor o amor vai vai acontecer no casamento devemos nos casar por amor é claro o romance também vai acontecer no casamento mas ele não deve ser o motivo do casamento o motivo do casamento é formar uma aliança na presença de Deus casamento é uma aliança na presença de Deus fazer um voto na presença do Senhor para formar uma família e isso é feito até o fim da vida é necessário entender a importância de se unir de que esse unir-se é unir fisicamente e espiritualmente é Deus unindo um casal e isso essa concepção é extremamente importante quando não se entende essa ideia se vê o divórcio de maneira muito fácil acha-se que o divórcio é uma saída fácil entenda uma coisa meus irmãos o divórcio é uma amputação entenda isso divórcio não é solução ah pastor mas em caso de violência como é que se procede o divórcio ele é permitido a Bíblia nos mostra que ele é permitido mas ele não é incentivado a gente tem que entender isso o divórcio lá em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio então o divórcio não está no coração de Deus mas ele foi permitido por questões do coração duro humano então a gente não pode normalizar o divórcio ou incentivar o divórcio ou minimizar os danos que o divórcio causa não podemos fazer isso como cristãos jamais alguém que faz isso não é crente por quê? nós estamos entendendo aqui a importância que o casamento tem para a formação de seres humanos para a representação da imagem de Deus no mundo para mostrar a imagem do amor de Deus pelo seu povo do perdão que Deus dá ao povo da graça que Deus concede ao seu povo então por que que o divórcio se torna uma solução? o divórcio é a morte de uma família é isso que nós precisamos entender então o divórcio ele não deve ser incentivado entenda o seguinte o divórcio é uma amputação eu gosto muito dessa imagem por quê? imagina que a minha mão está com uma ferida que não cicatriza e essa ferida que não cicatriza ela começa a infeccionar imagina que aquela infecção vai se não for tratada vai adoecer todo o meu corpo e vai me matar o caminho que a medicina toma é a amputação eu vou passar o resto da minha vida sem uma mão mas eu não vou morrer isso é o divórcio após o divórcio a vida daquelas duas pessoas o que elas dividiram juntos vai ser carregado pelo resto da vida em questões emocionais em questões financeiras se tiver filhos ainda mais os impactos vão vir então se você consegue viver o resto da sua vida sem uma mão e dizer que está feliz ah, eu estou vivendo muito melhor sem minha mão do que com minha mão é claro que não então ocorreu uma violência ocorreu uma violência doméstica ocorreu o divórcio significa dizer que aquela mulher vai sair ah, que maravilha coisa boa não, ela vai sofrer o cara vai lá pra cadeia tem que ser mandado pra cadeia mesmo pra pagar pelo que fez mas aquela mulher ela vai sofrer pelo resto da vida aquele impacto psicológico que ficou emocional que ficou talvez filhos que tenham ou seja vai ocorrer sofrimento então a gente não pode dizer que foi a melhor coisa da minha vida não, não é assim que funciona só é a melhor pra aqueles que não entenderam o que é casamento não entenderam o coração de Deus quando Deus fala com tanto carinho a respeito da família e do casamento como a gente vê nas escrituras sagradas por isso que a ideia de fidelidade é necessário ser compreendida pelo casal que vai casar então você jovem que está me ouvindo quer casar esse rapaz ele está demonstrando que é uma pessoa violenta egoísta preguiçosa não case com esse cara corre pula foge enquanto há tempo porque senão você vai se arrepender depois o cara é preguiçoso o cara é egoísta o cara é mimado pela mãe sabe o que vai acontecer tu vai criar ele vai criar ele depois que tu vai criar o menino a mãe começou a criar não criou toda aí a mulher vai criar o restante vai dar errado você rapaz olha pra essa menina é uma menina que é insubmissa aos pais é uma menina que não respeita a autoridade é uma menina que é preguiçosa é uma menina criada mimada feito patricinha quer tudo do bom e do melhor na hora que for pra comer pão com ovo ela não vai querer comer com você ela não vai querer diminuir na feira pra tentar salvar a família ela vai reclamar vai ser uma mulher richosa no teu pé do vidro então faz o seguinte foge meu caro corre corre de longe então a ideia da fidelidade é que você vai formar uma aliança pelo resto da vida então entenda isso isso é importante tenha responsabilidade nisso pra que você não venha formar famílias que depois você venha trazer dor pra seus filhos trazer dor pra seus pais e trazer dor pra você e dar um mau testemunho social a igreja precisa resgatar essa visão então depois que a gente reforça a ideia da fidelidade vamos pra última ideia tornando-se e eu acho interessante porque a palavra ela reforça a ideia de 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 consequência ao cumprir esses dois processos anteriores o terceiro processo começa a ser um processo uma consequência tornando-se um só carne muitas pessoas ligam diretamente a ideia de sexo o sexo está incluído nesse processo mas não é o carro-chefe do processo o sexo é a consolidação é vamos dizer é a cereja no bolo do processo de tornando-se um só carne mas tornando-se um só carne é um ganho de intimidade por isso que no final eles estavam nus e não se envergonhavam ou seja não tinha nada o que esconder é aquilo que não me faz ter vergonha de ser quem eu sou diante do outro tanto do ponto de vista físico com a nudez quanto do ponto de vista da própria personalidade de quem eu sou do que eu penso é o ganho de intimidade a terceira palavra que pode descrever pra gente é intimidade é o ganho de intimidade é o teu melhor amigo é tua melhor amiga é a pessoa que você conta as suas aflições é a pessoa que está contigo pra andar e a pessoa que te conhece melhor do que qualquer outro isso faz parte do processo do casamento isso é tornando-se um só carne é um processo que vai durar a vida inteira e esse processo que vai durar a vida inteira vai tornar a gente vai aprimorar um ao outro porque conflitos vão existir por desalinhamentos e o diálogo a oração o aconselhamento vai fazer com que esse ganho de intimidade se fortaleça cada vez mais o sexo vai vir então como um processo de confirmação da intimidade um casal que possui uma intimidade profunda possui um sexo de qualidade e o sexo de qualidade vai trazer pra esse casal um reforço da sua intimidade um reforço da sua transparência e esse ciclo se aprofunda cada vez mais e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto existe um podcast anterior que eu trouxe sobre sexualidade existe também uma série do BLESS que também fala sobre o assunto se você for lá tá eu e o pastor Davi Merck conversando um pouco sobre esse assunto e a gente explica um pouquinho mais sobre isso ok? então você pode estar acompanhando lá na nossa plataforma de streaming BLESS diante disso nós temos esse ganho de intimidade através da conversa através do alinhamento do ajuste da sexualidade então por que que é importante esse entendimento da intimidade? porque tornando-se em sua carne se for resumido somente ao sexo você tá dando ao sexo uma posição de proeminência no casamento e não é assim que funciona certo? e o sexo só ganhará qualidade quando a intimidade já existe dentro do casamento então ele é uma consequência dessa intimidade e ao mesmo tempo um reforço dessa intimidade então o que é que nós temos aqui? o ganho de intimidade que vai passar a vida inteira então fechando o nosso raciocínio aqui nós temos no casamento nós temos o seu significado que é um chamado uma vocação que Deus nos dá para representarmos como imagem e semelhança como seres complementares o amor de Deus pelo seu povo e isso homens e mulheres exercendo seus papéis no lar na família na sociedade nós temos a formação de seres através da família dominação da criação o casamento então ele é símbolo de seres complementares que se unem e tornam-se uma só carne em um processo processo de deixar pai e mãe para formar um novo núcleo familiar indicando a exclusividade unir-se a sua mulher indicando a busca pela fidelidade a aliança e no fim tornando-se um só carne e esse ganho de intimidade transparência de companheirismo e que ambos vão agora através disso formar filhos saudáveis que glorifiquem a Deus por meio da educação que esses pais vão oferecer a essas crianças para dominar a terra sujeitar segundo a vontade do Senhor então é necessário a gente entender que Deus ele é propositivo e quando Deus propõe naquilo que ele põe na criação o pecado está quando nós não nos colocamos nas propostas de Deus e por isso nós passamos a enfrentar como Eclesiastes diz Deus criou o homem bom Deus criou o homem perfeito mas ele se meteu em muitos problemas ou seja Deus criou o ser humano para que o ser humano pudesse provar o bom, perfeito e agradável do Senhor mas o ser humano se meteu em muitos conflitos em muitos problemas então talvez muito daquilo que você tem vivido no seu relacionamento tenha sido exatamente porque você não está se submetendo a palavra do Senhor lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho tua palavra escondida no meu coração para eu não pecar contra ti Jesus disse Pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade será que você tem experimentado buscado realmente viver a palavra de Deus da forma como Deus propõe que nós vivamos então se você tem passado por problemas no seu relacionamento procure conselho procure seu pastor procure pessoas que possam te aconselhar te ajudar e acredito que esse podcast aqui apesar do tema ter sido um pouco mais longo mas eu tentei condensar muito daquilo que é a teologia bíblica do casamento então que Deus abençoe sua vida espero que você curta comenta compartilha manda para mais pessoas compartilha aqui o que é que você achou o que é que você suas colocações até suas discordâncias também aqui a gente está para concordar discordar de modo respeitoso e crescermos juntos então Deus abençoe sua vida e até o próximo CC Cast e até o próximo